Você já se perguntou por que Deus nos dá certas regras para seguir? Será que Ele quer nos limitar ou nos libertar? A verdade é que Deus nos ama e sabe o que é melhor para nós. Ele nos dá instruções sagradas para nos proteger de males que podem nos afastar dele e da felicidade. Por isso, quando Ele proíbe algo, Ele está nos mostrando o caminho da vida. Não roubar, não cometer adultério, não mentir ou não ter outros deuses além dEle. São exemplos de mandamentos que nos ajudam a viver em harmonia com Deus e com o próximo. Mas como podemos seguir essas instruções na prática? Como podemos resistir às tentações e aos enganos do mundo? Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. É isso que você vai descobrir neste vídeo. Assista até o final e aprenda como viver de acordo com a vontade de Deus e experimentar a sua paz e a sua bênção. Mas antes de começar, eu preciso da sua ajuda. Se você gostar deste vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Você já se perguntou como Deus nos orienta na nossa jornada terrena? Ele, em sua excelência e sabedoria incomparável, estabeleceu princípios que regem a nossa existência. Se seguirmos esses princípios, caminharemos pela vida com vitória. Mas se escolhermos caminhos contrários à vontade de Deus, certamente colheremos as consequências. A Bíblia, com sua riqueza de ensinamentos, revela claramente o que havia na árvore proibida no Jardim do Éden. Em Gênesis 2, 16 a 17, aprendemos que a proibição de Deus sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal não era sem motivo. Era para impedir que a humanidade entrasse em um domínio perigoso. Assim como Adão e Eva sofreram espiritualmente ao desobedecerem, a desobediência continua a atormentar a humanidade. Tudo de negativo em nossas vidas tem origem neste ato inicial de desobediência. Mas quais são as práticas que Deus nos proíbe de fazer? A Bíblia nos dá várias respostas. Uma delas é a necromancia, ou seja, a consulta a médiums ou a busca pela comunicação com os mortos. Essa prática é considerada uma abominação ao Senhor. Conforme Deuteronômio 18, 10 a 12. Aqueles que se envolvem nessa prática abrem portas para ataques demoníacos, afastando-se do caminho que conduz ao céu. Outra prática proibida por Deus é a idolatria, ou seja, a adoração a ídolos. Deus odeia a idolatria, conforme Deuteronômio 4, 23 a 24 ressalta. O Senhor é um fogo consumidor e um Deus zeloso, advertindo-nos para não esquecermos o pacto e não nos entregarmos a imagens esculpidas. A idolatria não se restringe apenas a estátuas, mas também abarca qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossas vidas. Você quer saber mais sobre os princípios de Deus para a sua vida? Então, assista a esse vídeo até o final. A entender as proibições divinas é vital para nosso bem-estar espiritual. Deus, em sua infinita bondade, nos dá orientações claras para evitar armadilhas que podem comprometer nossa paz e proximidade com Ele. Imagine se Deus, em sua misericórdia, não nos alertasse sobre as consequências de nossas ações. A Bíblia é um guia infalível, revelando as razões por trás das proibições. Ao desobedecer as ordens divinas, Adão e Eva experimentaram uma cascata de eventos que afetou toda a humanidade. Do mesmo modo, somos advertidos contra práticas como necromancia, que podem abrir portas para influências demoníacas em nossas vidas. O pecado da idolatria, delineado nas Escrituras, é acentuado como algo que Deus abomina. Nosso Criador merece nossa adoração exclusiva e qualquer coisa que dispute sua supremacia é condenada. É crucial compreender que, ao seguir essas proibições, estamos preservando nossa conexão com Deus e evitando consequências prejudiciais. Adentrando mais profundamente nas proibições divinas, deparamos-nos com princípios que transcendem o tempo e delineiam o caminho para uma vida plena e protegida. A necromancia, uma prática mencionada explicitamente em Deuteronômio 18, 10 a 12, representa um desafio espiritual significativo. Necromancia, em sua essência, é a tentativa de se comunicar com os mortos. Para compreender completamente a seriedade dessa proibição, é vital explorar os fundamentos bíblicos que a sustentam. Deuteronômio 18, 10, declara claramente Essa proibição engloba uma variedade de práticas ocultistas que desviam o coração humano da adoração a Deus. A comunicação com espíritos, seja para buscar orientação ou obter conhecimento, é categoricamente condenada. No entanto, compreender a base bíblica dessa proibição não é suficiente. É crucial explorar as implicações práticas e os perigos associados à necromancia. Ao engajar-se na necromancia, indivíduos inadvertidamente abrem portas espirituais para forças demoníacas. A Bíblia adverte claramente sobre a existência dessas entidades em Efésios 6, 12. Buscar orientação ou conhecimento fora dos limites estabelecidos por Deus é expor-se a influências espirituais negativas. Além disso, ao explorar as proibições divinas, deparamos-nos com o conceito crucial de idolatria. A idolatria, expressamente condenada em Êxodo 20, 3 a 4, transcende a mera adoração de estátuas esculpidas. Deus não apenas proíbe a adoração de ídolos físicos, mas também alerta contra a elevação de qualquer coisa ao status de deidade em nossas vidas. O perigo da idolatria reside na substituição de Deus por elementos criados, quando algo ou alguém ocupa o lugar central em nossos corações. Deslocando Deus de sua posição soberana, caímos no abismo da idolatria. Essa proibição visa não apenas impedir a adoração de objetos, mas proteger a relação íntima e exclusiva que Deus deseja compartilhar conosco. Ao considerar as implicações práticas da idolatria, percebemos que essa proibição não se limita à adoração de ídolos físicos, mas se estende a todas as formas de rivalidade com Deus em nossa vida. Substituir o Senhor por carreiras, relacionamentos ou ambições pessoais distorce o propósito divino e nos deixa desprotegidos diante das astutas ciladas do inimigo. O exemplo claro fornecido na Bíblia é o episódio do bezerro de ouro, narrado em Êxodo 32. O povo, impaciente com a ausência aparente de Moisés, decide criar uma representação física de divindade. Ao fazer isso, não apenas violam a proibição divina, mas também desencadeiam a ira de Deus. A idolatria, portanto, não é apenas uma transgressão contra um comando específico. É uma escolha que abre portas espirituais para influências adversas. Assim como Deus alertou contra a idolatria no Antigo Testamento, suas instruções permanecem relevantes, instando-nos a manter a pureza em nossa adoração e a centralidade exclusiva de Deus em nossas vidas. A análise minuciosa dessas proibições divinas revela a sabedoria e o amor intrínsecos nessas instruções. Deus, em sua perfeição, não apenas nos guia, mas nos protege contra escolhas que, embora possam parecer atraentes, levam a caminhos destrutivos. Entender as implicações práticas dessas proibições não apenas fortalece nossa fé, mas também nos capacita a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Nossa jornada pelos ensinamentos divinos nos leva a compreender que a obediência não é uma imposição autoritária, mas uma expressão de amor e cuidado do Pai Celestial. As proibições divinas, longe de serem restrições arbitrárias, são guias preciosos para uma jornada triunfante. Ao observarmos as proibições divinas em sua totalidade, reconhecemos que Deus não apenas nos ordena a evitar certas práticas, mas nos convida a abraçar um estilo de vida que reflete sua santidade. Essas proibições não são limites opressivos, mas salvaguardas amorosas que preservam nossa comunhão com o Criador e nos conduzem à plenitude de vida que Ele deseja para nós. O desenvolvimento completo dessas ideias permite-nos mergulhar nas riquezas dos ensinamentos divinos, proporcionando uma compreensão abrangente das proibições que moldam nossa jornada espiritual. Ao explorar a necromancia e a idolatria, reconhecemos a sabedoria e o amor intrínsecos nas proibições divinas, que não apenas nos protegem de perigos espirituais, mas também nos conduzem a uma comunhão mais profunda com o Deus que nos ama incondicionalmente. À medida que concluímos esta exploração das proibições divinas, é imperativo compreendermos que a obediência a Deus desbloqueia bênçãos divinas, enquanto a desobediência traz sofrimento e maldições. A necromancia e a idolatria são apenas dois exemplos das muitas proibições que Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu para nosso próprio bem. A lição crucial é que Deus não nos impede de fazer o que é certo, mas sim nos protege de caminhos que nos afastariam dele. Como filhos de Deus, devemos amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. A fidelidade à sua palavra não é uma restrição, mas uma garantia de vida abundante e livre de sofrimento espiritual. Ao nos despedirmos desta jornada através das proibições divinas, é fundamental internalizarmos a verdade de que a obediência a Deus é a chave para uma vida plena. A Bíblia, nosso guia inquestionável, aponta o caminho da retidão e nos adverte contra práticas que podem comprometer nossa comunhão com o Criador. Que esta reflexão profunda sobre as proibições divinas sejam chamado à ação em nossas vidas diárias. Ao rejeitarmos práticas como necromancia e idolatria, abraçamos a bênção da obediência e fortalecemos nossa conexão com o Divino. Que a palavra de Deus, gravada em nossos corações, guie cada passo nosso, pois na obediência encontramos verdadeira liberdade e plenitude espiritual. Agora, é sua vez de participar dessa conversa. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Se este vídeo impactou sua vida de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais conteúdo espiritual e profético. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Que Deus abençoe suas vidas.